Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2019 dessa prova que está aqui nessa playlist. Inscreva-se aqui no canal, assim toda vez que tiver questão nova, você vai receber uma notificação no seu celular, no seu tablet, no seu e-mail, desde que você ative as notificações no sininho, ok? Também você pode se inscrever e acompanhar lá no site do Matemadicas, que é um curso de matemática básica para você que tem dificuldade. Dá uma olhada, é o primeiro link na descrição desse vídeo aqui, ok? Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? A Unesp adora e é a segunda questão desse estilo de problema na sequência dessa prova. Então, se você não viu o anterior, você pode dar uma olhada na playlist que nem eu sugeri. Então, já vamos ler o enunciado, tirar do Matemática e passar por português para resolver a questão. A fechadura de um armário foi trocada e, junto com ela, vieram duas chaves originais. O valor da fechadura com as duas chaves originais foi R$115,00. Porém, foram necessárias mais cópias dessa chave e o valor final, incluindo a fechadura com as chaves originais, mais as cópias, foi R$155,00. Considerando que o número final de chaves, incluindo as cópias e as originais, foi 7, é correto dizer que o valor de cada cópia foi. Então, vamos com calma que tem muito dado nesse problema e a gente tem que entender ele para depois a gente começar a fazer conta. Então, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada lá. Na primeira linha, está escrito assim, a fechadura de um armário foi trocada e, junto com ela, vieram duas chaves originais. Então, a gente já tem duas chaves. O valor da fechadura com as duas chaves originais foi R$115,00. Então, já vamos anotar. A fechadura mais as duas chaves, vou colocar assim, é igual a R$115,00. Certo, a gente tem aqui, tirou do português e passou para o Matemática. Ok, agora vamos ver o que ele deu, que a gente precisa de mais coisas para resolver isso. Porém, foram necessárias mais cópias dessas chaves. E o valor final, incluindo a fechadura e as chaves originais, mais as cópias, então está tudo no bolo aí. A fechadura, as chaves mais as cópias, foi R$155,00. Beleza. Considerando que o número final de chaves, incluindo as cópias e as originais, foi 7, é correto dizer que o valor de cada cópia foi. Então, a fechadura mais 7 chaves é igual a R$155,00. Ou seja, são as duas originais mais 5 cópias, que deu no total de 7, e está aqui para a gente resolver. Agora, o que ele quer? O valor de cada cópia, então o valor de cada chave. É isso que a gente quer, é o valor de cada chave. Então, já vamos resolver isso. Para a gente resolver, vamos chamar essa daqui de 1 e essa daqui de 2. E vamos trabalhar com essas duas equações aqui, jogar uma na outra para a gente conseguir resolver. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com a equação 1, vou copiar ela aqui. E agora eu vou isolar a letra F ou a letra C. Como a gente quer a letra C, eu vou isolar a letra F. Se você tem dificuldade nessa parte, o que vai para lá, o que vai para cá, dá uma olhada nesse curso, está aqui no iCard. Você vai cair lá no site do Matemáticas, que tem o link para você olhar o curso online dedicado em matemática básica, ok? Então, vamos isolar o F. F igual a 115. Esse 2 que está positivo, 2C que está positivo, vai passar para lá negativo, então vai ficar menos 2C. Agora, a gente vai jogar isso aqui na nossa segunda equação e vai encontrar o valor de C. Então, vai ficar assim, vou copiar a equação. Vamos colocar esse F que vale 115 menos 2C aqui. Mais 7C igual a 155. Lembrando que esse F aqui é tudo isso daqui, 115 menos 2C. Daqui, veio para cá. Agora, tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, separando os termos. Então, vai ficar menos 2C mais 7C igual a 155 que já estava desse lado direito. E esse 115 que está positivo, vai passar para lá negativo, menos 115. Fazendo as continhas, menos 2C com 1 mais 7C, 5C. 155 menos 115 vai dar 40. Esse 5 que está multiplicando, vai passar dividindo. C igual a 40 dividido por 5. E 40 dividido por 5 é igual a 8. E 8 é o valor de cada chave, incluindo as cópias. Foi isso que disse no problema. E 8 está na alternativa D, certo? Espero que você tenha entendido essa questão. O mais difícil é interpretar ela e depois fazer as continhas. Depois que você faz isso, fica fácil e você encontra a alternativa. Se você se perdeu em algum lugar aqui no vídeo, nessa questão volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Se você se perdeu em alguma coisa básica, passa para lá, passa para cá, regra de sinais, dá uma olhada no curso, volta a dizer, no primeiro link da descrição desse vídeo, ok? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar as próximas questões. E bora para a próxima. Muito obrigado e tchau!